Música Fala ai gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leitas Eu vou fazer aqui mais um gameplay E dessa vez será do jogo Dragon Ball Z Shin Budokai Isso mesmo né Mas você deve estar se perguntando Mas Daniel, você não já está gravando a gameplay do Ben 10 Protector of Earth? Sim, mas eu vou continuar né Aquela gameplay, essa E também vou jogar a gameplay do Pokémon, né Pokémon Esmeralda, beleza Então é isso né Eu estou tentando trazer várias gameplays aqui para o canal e tudo Então vamos lá Já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Eu vou estar deixando o link aí na descrição viu Para quem quiser jogar e tudo Então vamos lá né Primeira fase Vamos lá Era uma vez Acho que é contando a história das esferas do dragão Essas coisas né Aí Goku e seus amigos, não sei o que A aventura E Majin Bué Da Saga Buu isso aqui Destrói a Terra É Hércules É Hércules para quem não sabe É o Mister Satan Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Gohan aqui né O Goku né Pículo e Vegeta Então é o que eles vão estar nesse jogo E do Duelo de Pai e Filho Vamos lá Vamos começar É hora da luta Vamos lá Toma na cara Tempo né Da Saga do Majin Buu O Gohan tem o poder místico lá e tudo Aquele despertó lá no mundo supremo Com o Kaioshin de várias gerações né O véio lá E tudo né O Goku tava morto nesse tempo até né Ele morreu na Saga Cell Foi massa A Saga Cell A Saga Cell é uma das minhas sagas preferidas Pra soltar uns keysinho aqui Queria fazer Queria saber fazer Era Kamehamei Tá ligado Olha Toma na cara Aí Ele sabe fazer Kamehamei Ele sabe Eu não sei Filho da mãe Eita Pera aí É tipo A Gankidama Isso aqui Pera aí Pera aí Ah Não acertou no mês Ixi Mário Gohan Do céu Eu tô voando Grande coisa Todo mundo Dragon Ball voa Vamos lá Toma 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 Gohan Você não vai mais Tem que estudar mais Você tem que lutar Aprender mais A Cima César Tá muito fraco Passou sete anos sem Sem lutar Só estudando Aí ganhamos Derrotamos o Gohan Chegou o Goku Suou Aí Ó Hum Pern 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 Ganhei Dois novos Itens Eita Agora é contra o Kuririn Eu vou lutar Contra o Kuririn Vamos lá Ó O Yantia O Deus Yantia Né Super Saiyajin Porque eu sou Super Saiyajin JIN 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 Pegue o meu Kamehame Ha 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 O Yantia Atualmente Ele é um dos mais Fracos Né Dos guerreiros Porque ele não treinou Tanto Né Quanto Goku Vegeta Não Ele não é tão forte Como no Dragon Ball Clássico Ele era um dos mais fortes No Dragon Ball Clássico Mas Ele perdeu isso aí Né Mas também não é comparado Com por exemplo Yajirobe Mestre Satana Não Ele é forte Só não é tanto Contra os outros O Kuririn Aí Kuririn É o maior amigão Né Do Goku Desde pequeno Desde pequeno Mesmo Né Quando o Goku Treinava com O Mestre Kameh Ele é casado Com a 18 Né No Android Número 18 E tem a Maron Como filha No qual Maron Era o nome Da namorada Da ex-namorada Delo Aí ele colocou O nome Na filha Nossa Imagina Se a Número 18 Descobri Isso aí Já Era Kaioken É Mas Kaioken No Dragon Ball Super Ele usa Kaioken Aumentado 20 Vezes Né Vamos lá Aprendeu Com o Senhor Kaiô Vamos lá Kuririn Não é tão Forte Assim Como Eu Eu Que Sou Goku Kakaroto Toma Na Cara Toma Na Careca Eu Vou Arrancar Esse Seu Nariz Da Cara Ah Eu Esqueci Que Você Não Tem Nariz Eita Kuririn 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 Pr religion Kuririn Kuririn Merda Finalmente Ir Edu Mor gentle Kuririn 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 Pó Vamos lá. Transformação. Será que ele vai poder se transformar em tupículo agora? Na sala do templo. O Gohan... Gohan e Piccolo, mestre e discípulo. Às vezes eu acho que o Piccolo é mais pai do Gohan do que o Goku. Porque o Goku é um pai muito ruim, eu acho. Muita gente acha, né? Tipo o Piccolo treina o Gohan desde pequenino a lutar e tudo. Ele sempre acompanha o Gohan, salva ele. Eles são uma dupla imbatível. Melhor do que Goku e Gohan. Mas a relação do Goku e Gohan também não é ruim, não. Eu acho até bonito em algumas ocasiões, né? Em algumas ocasiões ele mostra ser pai de verdade, mas... Piccolo e Gohan tem comparação, não. Mas porque o Piccolo, ele é... Ele é muito novo. Tipo assim, ele não aparenta ser, né? Mas ele é novo. Ele é guardado é do Gohan. Então vamos lá, né? Luta vai ser massa. Eu sou o Gohan. Oi! Eu sou o Gohan. Vira aí. Técnicas do Gohan. Vamos lá. O Gohan só sabe fazer mais o Kamehameha e o Massenko, né? Não tem... É... Técnicas, por exemplo, o Kaioken. É... Mas pode se transformar em Super Saiyajin, né? Também tem um Mystic Gohan, né? Que ele... Ele aprendeu a usar a forma mística Quando ele treinou com um velho lá, né? O Supremo Senhor Kaiô. Lá do... No Mundo Supremo, né? Quando Goku tava morto e tudo. Eu lembro disso aí. É contra o Madimu. Madimu foi um dos vilão que... Que mais demorou pra derrota ele. Tu é doido, mano? O bicho era fortão, mano. Tipo, mas Gohan... No final ele foi... É... Como é... Absorvido, né? Pro... Pelo Madimu. Por causa que... Ele foi muito arrogante, né? Ele tinha todo aquele poder, né? De Místico e... Não utilizou. Não utilizou porque ele não quis, né? Ele ficou só brincando, né? Pois é, né? A gente ganhou agora do Piccolo. Piccolo-san? Senhor Piccolo... Diga aí, Piccolo. Eu tô forte ou não? Sete anos sem treinar, hein? Sete anos sem treinar, hein? Fusão, né? Fusão? Fusão? Fusão do Goten e Tranks. Aí ela aí, ó. Agora ela é engraçada, viu? É um momento massa dele. Só no Dragon Ball Super, né? Que ele apareceu só pra apanhar pro Bills. É... O Majin Buu e tudo. Foi massa. Uns ataques doidão, né? Especial, mas... Engraçado. Eu gostava dele. Não, eu sempre gostei do Goten e do Tranks, né? Esse negócio aí de... Filho do Goku e... Do Vegeta. Ele sempre anda junto e tudo. Eu sempre gostei deles. Eita. Pra fazer o Kamehameha, né? Tanto o... O Goten quanto o Tranks, né? O Goten é porque era editado, mas... Eita! O Círculo. Eu lembro desse ataque aí. É massa, legal? É um ataque massa. Eu adoro esse ataque dele. O... Círculo Galáctico. Eu não lembro, né? Eu esqueci o nome desse ataque, mas é massa dele. Ele usou contra o Majin Buu. Sim, como eu tava dizendo, né? O Kamehameha, ele era editado. Por exemplo, o Goku sabe fazer, né? Aí o... O Gohan também sabe. O Goten. Mas o Tranks eu não sei. Eu acho que ele aprendeu, né? O Kuririn também foi aquele que ela aprendeu. E antes... O Maestri Kame ensinou e tudo. É, mas... O Tranks eu não sei quem foi que ensinou ele. Ele deveria aprender uma técnica do pai dele, né? Tipo... Por exemplo, um Final Flash. Não um Kamehameha. Kamehameha é mais de... Da família de Goku, né? Mas tudo bem, né? Uma técnica famosa dos Guerreiros Z. Só queria saber fazer nesse jogo, né? Mas acho que com o tempo eu aprendo, né? Você... Me... Me... Me dêem dicas de onde ele se jogar aqui nos comentários. Ok. Depende de vocês. Vamos lá. Mas ela tá já derrotando, né? É, deixa eu usar de novo. É, mas é massa ver esse ataque que eu gosto. Ganhamos. OK. ... bom então é isso né galera, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gosta de deixar aquele like, se inscreva no canal se for inscrito, compartilhe o vídeo dos seus amigos, assista os seus favoritos e ative o sininho e abraço para receber as notificações, beleza, e comentário, se vocês querem mais episódios dessa gameplay né, então é isso, falou e tchau Música Amém.